Olá, tudo bem? Começando aqui mais um DataCast. Dessa vez eu trouxe um convidado especial, Rafael Gutierrez. De cara, eu já agradeço aí, tá, Rafa? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de ter você aqui pra gente bater um papo, falar sobre plataforma, falar sobre gestão de dados, enfim. Obrigado aí pelo seu tempo e por você estar contribuindo com a comunidade aqui. Eu que agradeço, Rodrigo. É sempre bom aí estar compartilhando conhecimento, né? E é um prazer estar participando do DataCast. Espero poder contribuir com um pouco o que eu sei com vocês aí, pessoal. Excelente, excelente. Quem tá assistindo a gente no YouTube, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do LinkedIn ali do Rafael. Quem tá ouvindo pelo Spotify também tá na descrição. Antes da gente emergir numa parte mais técnica, Rafael, de perguntas mais a respeito de carreira ou de times, etc. Eu queria, cara, que você nos contasse, assim, qual é a sua trajetória, como você se tornou o profissional que você é hoje, um profissional de dados. Se eu puder voltar na linha do tempo, lá atrás, qual foi a decisão pra você vir trabalhar com tecnologia? Bom, eu posso voltar bastante no tempo ali, meados de 2000, por aí, quando eu trabalhava como estagiário numa empresa, né? Desenvolvendo sites ali, né? Boa. Ali foi quando eu tive o meu primeiro contato com bancos de dados. Trabalhava ali muito com o MySQL, né? Ou o MySQL, pra alguns, né? Foi ali que eu tive o meu primeiro contato com dados, efetivamente. Aí, eu gostava bastante ali de trabalhar analisando informações, só que não era um analista ainda, que nem existia ainda essa área de engenheiro de dados, de analista de dados. Sim. E, assim, eu fui passando pra outras áreas. Já fui desenvolvedor, PHP também. Olha que legal. Trabalhei como suporte de empresa, e conhecendo o banco de dados SQL, que foi a minha primeira linguagem que eu aprendi, eu conseguia resolver problemas de dados, identificar problemas de informações, fazendo consultas. E esse meu conhecimento foi cada vez mais aumentando, né? Fui aprendendo cada vez mais com outras pessoas. Trabalhei com ótimos profissionais, que me ajudaram muito ali na minha carreira. Eu acho que os profissionais foram tão importantes quanto a teoria, mas a experiência prática que eu tive com eles foi muito importante. Aí, nisso, eu trabalhei como desenvolvedor também, trabalhei como consultor, até que eu vim parar aqui em Florianópolis, né? Sim. Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Aí, saí de interior de São Paulo, eu recebi uma proposta pra trabalhar em Florianópolis, só que eu era ainda, como eu trabalhava muito na parte de consultoria, eu fui convidado a participar como uma espécie de consultor, lidando com clientes grandes, né? E aí, vim com esse meu conhecimento. Aí, dentro da empresa que eu trabalhava, eu comecei ali a explorar algumas informações, porque eu percebia que o pessoal tinha muita dificuldade de encontrar dados, né? Isso faz 10 anos atrás, mais de 10 anos. Nossa Senhora. E aí, comecei ali a fazer algumas consultas, né? No banco, na época era o Oracle Cognos. Lembro. É, que é um dinossauro, né? Mas ali eu fiz uns primeiros BIs pra empresa. Aí, do B.I. ali do Oracle Cognos, eu fui pro Clique, né? Aí, no Clique, criei alguns dashboardzinhos também pro pessoal. E aí, a empresa foi vendo o valor nisso, porque elas perceberam que eu cada vez... Cada vez eles tinham mais informações mais rápidas, né? Informações básicas ali, que muitas vezes eles não tinham. Ou tinham, mas tinham que pedir pra uma pessoa de um setor, tirar um relatório e não tinham informações bem segmentadas. E aí, dentro dessa empresa, também fui explorando, surgiu o Power BI, assim, não surgiu o Power BI, mas o Power BI começou a ficar em alta, comecei a aprender mais Power BI. Aí, nisso, comecei a criar alguns dashes ali, como sendo um analista e engenheiro, né? Porque a gente vai montando as consultas... Você acumulava as duas funções, né? Sim, foi stack, né? Foi stack, é. Exato. Então, aí, assim, fomos... Aí, dentro disso, a gente foi crescendo... Foram crescendo alguns projetos dentro da empresa, participei de projetos de segmentação de clientes, que me deu muita visibilidade ali dentro da empresa. Legal. Criei alguns projetos ali, trazendo... Criando mini DW dentro da empresa. Primeiro DW que eu fiz. Trazendo dados abertos, trazendo dados da empresa, cruzando informações de tudo quanto era lugar, que deu um potencial ali gigantesco para a empresa capturar leads e qualificar leads. Boa. É, nisso a gente foi cada vez mais me especializando também, né? Sim. Aí, nisso eu fui passando por outras empresas, cada vez, cada empresa que eu passava ia adquirindo mais conhecimentos, eu me expunha mais tecnologias, e assim, eu fui aprendendo as stacks conforme a necessidade de mercado. Ao contrário do que muita gente faz hoje, né? A gente hoje quer aprender tudo. Exato. Ah, eu quero estudar... Na época do Hadoop, todo mundo quer ir aprender Hadoop. Sim. Spark e tal. Eu já fui na... Pô, o que a empresa precisa para resolver o problema? E eu aprendi aquilo, ou o que a empresa usava para aprender aquele problema. Sim. Ia trazendo, ia aprendendo conforme a necessidade, né? Até chegar hoje onde eu estou aqui, hoje eu sou engenheiro de dados da Porto Belo, tenho uma especialização em Big Data também. Legal. Trabalho já há mais de 10 anos com dados, né? Passei por diversas empresas ali fazendo dashes, etc. Desde analista até engenharia de dados. Legal. Enfim, hoje a gente está... Estou trabalhando com... Focado 100% em engenharia, né? Trabalho ali com... Com Spark, para Spark, com Databricks, com Python, a gente mistura de tudo, tem todas as stacks ali. E estamos nessa até hoje, né? Depois de 10 anos aí, nessa empreitada, nessa carreira. Que legal, cara. Massa que, assim, você teve a carreira mais focada para Dev no início, né? Sim. Depois trabalhou mais com BI e análise de dados, e aí chegou atualmente a estar com engenharia, né? E tem uma coisa muito interessante na minha carreira, que eu não falei, mas eu... Minha primeira formação é publicidade e propaganda. Que eu acho que isso, cara, me deu um diferencial muito grande no mercado. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava sempre estar próximo da área de negócio para entender o problema e resolver esses problemas. Então, assim, porque ali me deu insights, assim. Porque na área de publicidade, você aprende muito onde estão as oportunidades. como você comunica, como você enxerga os insights, os brainstorms. Legal. E os dados podem dar para a gente. Então, isso foi sempre o diferencial de, cara, eu tenho sempre que estar próximo da área de negócio. Sim. Não importa se você é um analista ou se você é um engenheiro de dados, para que você entenda o problema que a empresa tem para resolver. E ali você consegue aplicar o seu conhecimento, mas também de uma forma mais otimizada possível, né? Cara, você não vai inventar a roda, mas você vai conseguir ir lá na dor da empresa ou na oportunidade que a empresa pode ter com os dados. Então, acho que isso, por incrível, pode ser uma área de humanos ali, mas acho que ela me deu um diferencial bem grande ali no meu, na minha trajetória profissional hoje. Cara, que interessante você ter falado. Vamos dar um zoom um pouco nisso, assim. E aí você fez publicidade, mas qual que foi lá, tipo assim, você terminou a faculdade de publicidade e propaganda e você decidiu ir para a tecnologia? O que foi o estalo que deu? Cara, foi assim, ó. Na verdade, eu não sei por que eu fiz publicidade. É essa que é a questão. Você já atuava na área de TI? Sim. Eu sempre fui nerdzão, mexia com... Aprendi a programação, assim, meio estudando, né? Procurando tutoriais. Naquela época não existia YouTube, mas a gente procurava tutoriais e ia aprendendo, assim, programação PHP mesmo. Era linguagem que pouca gente usa hoje. Mas aprendi PHP, assim. Aí eu fiz publicidade, trabalhei em algumas agências. Certo. Mas eu não gostava muito ali de trabalhar com agências. E aí eu entrei numa empresa de desenvolvimento. E lá foi onde, pô, cara, eu me encontrei ali fazendo... Aprendendo linguagem de programação, SQL, etc. E aí depois que eu entrei numa empresa de tecnologia, eu nunca mais saí. Só que sempre aplicando... Aplicando conceitos de publicidade e propaganda. Aham. Desde quando eu trabalhei com consultoria também, pra tecnologia, assim, pô, cara, sempre entender o que o cara precisa pra resolver o problema dele, e isso sempre foi importante. Que bacana, cara. Pô, interessante, né? Porque, assim, na verdade, você já gostava de tecnologia. E aí você foi fazer publicidade e propaganda por algum motivo, mas depois percebeu que você queria atuar mesmo era com tecnologia, né? Exatamente. Eu fiz... Naquela... Na época que a gente chega pra fazer faculdade ali, né, a gente muitas vezes não sabe o que vai fazer. Pô, cara, tem publicidade, tem análise de sistemas, que era o que existia na época, né? Aham. Falei assim, ah, eu vou tentar publicidade, porque a publicidade era o hype da época. Entendi. Publicidade, você ia ganhar muito dinheiro, né? Ah, tá. Então aí eu escolhi publicidade e propaganda, enfim. Aí eu fiz a faculdade, terminei ela, mas eu acabei indo mais pra área de tecnologia mesmo, porque foi onde eu gostava. E eu sempre... Sempre... Naveguei pela tecnologia, né? Então acabou que eu fiquei mais na área de tecnologia do que na área de publicidade. Interessante, cara. Isso é muito legal. E aí você vê que são skills que você adquiriu ao longo dos anos estudando publicidade e propaganda que te ajudam hoje, né, na área de tecnologia. Eu sempre falo isso aqui, que a área de tecnologia é uma área muito heterogênea, passeia por várias áreas atualmente. É muito difícil você ver um profissional que ele tá ilhado no local trabalhando, do que é Tino Candelha. Ele tá interagindo com time de negócio, time de tecnologia, né? Enfim, diversos times. E aí, assim, cara, qual que foi... Você acha que a sua graduação, ela te ajudou a se tornar um líder? Hoje? Te ajudou você transitar pra essa área de gestão mais rápido? A área de graduação, ela acabou ajudando na questão de lidar com pessoas, talvez, né? Eu acho que isso foi importante. Mas eu acho que também isso vem muito da pessoa, né? Porque você tem sempre que saber ali, ter algumas soft skills pra você conseguir ser um líder. Não é fácil ser líder. É uma lição muito difícil e que talvez, assim, vem muito de como você é... Eu acho que vem antes da graduação. Mas da forma como você é criado, talvez, não sei se... A forma do ambiente que você cresce ou da sua personalidade mesmo, né? Que você adquire durante a sua vida, né? Então, acho que vai muito além disso pra ser um líder. Então, eu acho que talvez ser líder talvez seja mais um... Algo... Algo que tá dentro da gente e ninguém... Ninguém faz um curso pra ser líder, né? Vamos colocar assim. Sim, perfeito, perfeito. Você vai se desenvolvendo, né? Vai se desenvolvendo. Exato. Acho que tem que ter alguma coisa que já tem... Que você já se sente bem naquela posição ou que você só precisa se desenvolver e melhorar. Cara, você comentou aí sobre a sua aproximação, talvez, com a área de negócio. Como que... Qual você como líder hoje, né? Então, você já tem um forte background técnico, né? Você atuou como dev, como analista, como BI, como engenheiro e atua até hoje. Mas, assim, hoje você tá mais na liderança. Qual que é o equilíbrio entre você na liderança ou equilibrar demandas de dados, demandas da área de negócio que chegam pra área de dados sem que isso se torne um gargalo, sem que isso vira um... Que haja um desconforto entre essas áreas. Na sua visão. Acho que essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Esse é um desafio que todo mundo tem hoje, acho que nas empresas, né? Sim. Hoje a gente tem ali a área de negócio que de um lado tem diversas demandas, né? Ou várias áreas de negócio tem diversas demandas e a maior parte delas são urgentes. Então, a gente vê ali, pô, vem de todo... Todo tipo de lado ali vem da área de... Pode vir da área de comercial, da área de logística, enfim. E como que a gente pode equilibrar isso, né? Se a gente pode equilibrar isso ou aumentando o time, mas a gente não aumenta um time tão rápido, ou a gente pode equilibrar isso também, colocando prioridades e também ali definindo junto com a equipe o que é mais importante, né? Essas demandas que estão trazendo pra gente, o que a gente consegue tirar de melhor que a gente tem pra entregar mais rápido ou que vai trazer mais retorno? Então, eu acho que essa que é o questionamento que a gente tem que fazer junto com as áreas. Pô, mas você tá me trazendo essa demanda aqui. Legal, essa demanda é urgente, tá? Só que essa demanda é urgente por quê? Que problema que nós estamos resolvendo, a gente vai resolver um problema que vai trazer uma solução que vai reduzir um custo, que vai trazer um... aumentar um lucro, ver uma oportunidade nova de negócio. Então, a gente tem que trazer esses questionamentos pra mesa. Com isso, a gente consegue também ali trazer as equipes mais pra perto da gente e ganhar confiança ali das pessoas que estamos conversando, né? Que são nossos stakeholders ali, muitas vezes trazendo essas demandas com a gente. Então, talvez a gente tenha essa transparência com eles e saber priorizar ali o que vai entrar agora no nosso sprint ou no nosso backlog e pra quando que isso pode ser entregue e também dizer, deixando bem claro pra eles as atividades que a equipe já tá atuando, né? Isso. Trazendo essa visibilidade, né? É isso. Porque muitas vezes o cara vem, a pessoa vem falar assim pra gente, ah, o Rafael, tenho essa demanda aqui que eu preciso que seja entregue pra daqui dois meses. Mas você já tá atuando ali, a equipe toda já tá atuando em demandas que eram tão urgentes quanto essa. Aí você tem que falar pra pessoa, cara, seguinte, eu tenho uma demanda que tá acontecendo, uma sprint que a gente tá desenvolvendo aqui que vai fazer essa entrega e que vai trazer esse tipo de resultado. A demanda que você tá trazendo, o que ela vai resolver pra gente? Então aí a gente tenta equilibrar, equilibrar as demandas ali, as prioridades das demandas, né? Pra conseguir colocar ali o que é mais importante e deixar isso transparente pras equipes. E não trazer nenhum tipo de estresse ali com o usuário. Mas é bem difícil de fazer esse tipo de gestão, principalmente pra quem tá começando ali na área, né? Sim, com certeza. E assim, você comentou de um ponto aí legal, essa questão da visibilidade da área de dados, dos trabalhos que a área de dados estão fazendo, realizando, entregando. Você tem uma forma de fazer isso? Uma coisa que deu certo? Uma coisa que é interessante? Você pode compartilhar com a gente? O que a gente pode, o que a gente costuma fazer é comunicar, né? Então, e uma coisa que eu acho que vem de... Não sei se é o mercado brasileiro, nunca trabalhei pra fora, mas eu acho que de todas as empresas, assim, que eu já passei experiência mesmo, a gente não costuma comemorar as entregas que a gente faz. Verdade. Eu acho que isso é importante. Isso vem da publicidade também, né? É um galo, o ícone da publicidade, porque ele cacareja, né? Então, ele sempre tá falando ali o que ele faz. É importante a gente pontuar ali as nossas entregas. entreguei um dado pra analista criar um dash, o dash foi entregue. Cara, pontua isso, comunica com a empresa, coloca, cria ali um catálogo com os dashboards, com tudo que tem, que esse dashboard faz. Legal. Comunica pra empresa, fala assim, gente, temos esse dashboard que entregamos, vai resolver esse problema, vai trazer esse tipo de visibilidade pras equipes, pras áreas atuarem. Então, acho que é uma coisa que as equipes precisam fazer mais. É comemorar as entregas e comunicar mesmo. Porque eu acho que vem isso do desenvolvedor também, de ficar na dele, cara, eu vou entregar aqui, task feita, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com isso de task feita. Ah, fiz a task aqui, entreguei o dash, tá pronto. E manda lá pro cara o link e boa. Não, cara, tem que comemorar e tem que fazer, aí marcar a entrega como feita e comunicar isso pra galera. Fantástico, fantástico. E tem uma forma de você fazer essa comunicação, assim, por exemplo, tem empresas que fazem periodicamente workshops pra conscientizar as áreas, mostram um catálogo, dão treinamentos. Qual a forma que você tem feito isso aí? Bom, geralmente a gente comunica também canais do Slack e também existem algumas semanalmente, assim, algumas, alguns encontros semanais. Ah, bacana. E o pessoal pode não só fazer comunicação de entregas, mas de tecnologias que tá trabalhando, etc. e isso é uma oportunidade. Isso é uma cultura da empresa, sabe? Que eu trabalho atualmente e existe toda sexta-feira o encontro e você pode ir lá e mostrar ali as entregas que você tá fazendo. Acho que isso é uma das oportunidades que a gente tem ali. Mas existem outros meios também que isso pode ser feito. Pô, bacana, cara. Essa questão... Pode ser Slack, pode ser... Enfim, acho que isso é importante, sabe? O importante é mais recomunicar e deixar todo mundo a par. Pô, legal. Esses encontros que você tem na sexta-feira, cara, como que são? Você consegue... São presenciais? São remotos? Como que é esse encontro? Esse é um encontro que não é da área de dados específica, mas é da empresa toda. Então, a gente tem todo tipo de assunto ali. Tem assuntos que o pessoal desenvolve sistema utilizando dados do nosso Big Data ali, no Databricks. Enfim, então rola todo tipo de assunto e a gente, pô, levanta a mão e fala assim, pô, fiz uma entrega, fizemos uma entrega boa aqui, queremos comunicar. Então, a gente se inscreve lá. Mas ele acontece toda sexta-feira e é remoto. E é pra toda empresa. Bacana. Então, aí, todos recebem esse invite, podem entrar ali e participar junto. Isso é uma coisa bastante interessante. Mas é uma agenda de uma hora, assim? É uma agenda de uma hora, aproximadamente. É 40 minutos numa sexta-feira. Legal, cara, bacana. Acho que isso fomenta a cultura interna, né? Acho que as pessoas têm visibilidade do que está acontecendo. Muito bacana isso, né? Isso. Isso fomenta várias áreas, né? Porque você vê que uma área está trabalhando, as entregas que as outras áreas estão fazendo e que você, às vezes, não tem visibilidade e que, muitas vezes, você levanta a mão e fala assim, eu consigo te ajudar com dados pra você melhorar ainda mais a sua entrega ou incrementar uma tecnologia nova, etc. Isso é bastante interessante. Maravilha, cara. É muito bom mesmo. Achei bacana. Um ponto que eu não posso deixar de perguntar, Rafael, é sobre, assim, já é famoso na área de dados, a área de dados se tornar uma pastelaria. Então, esse termo aí você já deve ter visto em algum lugar, o pessoal fala muito disso, de um tom de brincadeira e tudo, mas é um ponto importante, né? Como evitar, na sua visão, que a área de dados se torne uma pastelaria? É, isso é um assunto bastante polêmico, né? E é difícil de evitar que a área de dados se torne uma pastelaria, mas a gente precisa tomar esse cuidado, né? Por quê? Se a gente começar a tirar pedido ali, só que a área chega, ah, preciso de uma tabela para amanhã e tal, a gente vai começar a criar certos problemas para a empresa que vão vir no futuro. Não muito... Esse futuro pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano. Por exemplo, a gente não se atém a boas práticas, a gente não entrega nada de valor e a gente aumenta muito o custo da empresa. Por quê? Mas como foi evitar isso para a gente não fugir da pergunta, né? Sim. A gente geralmente utiliza que a gente tenta utilizar o máximo possível o Agilo, né? Então, a gente cria as sprints, os nossos backlogs, priorizações, e tenta priorizar ali com a equipe que a gente está atuando, né? Baseado no que a gente falou agora há pouco, né? O que a equipe precisa é que entregue de maior valor. Então, a gente organiza ali as nossas sprints e tenta o máximo possível evitar a pastelaria, né? Embora aconteça alguns pedidos ali que precisam ser entregues rápidos, mas a gente tenta evitar ao máximo para evitar demais problemas ali que a gente possa ter, né? Pô, cara, quando a gente faz um desenvolvimento de entrega de pastel, vamos colocar assim, né? Colocar um recheio, botar para fritar e entregar, muitas vezes a gente está criando um outro problema que vai vir te cobrar ali na frente, né? Sem dúvida. Um código mal feito, não se atém a boas práticas, a gente não se atém, por exemplo, também a custos, a escala, né? A escalabilidade. E isso vai gerar vários problemas para a empresa, inclusive. Então, é uma das formas de se defender, pô, gente, se eu fizer dessa maneira aqui, a gente vai ter um problema que daqui a dois meses isso aqui vai quebrar ou o custo vai aumentar muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendi, cara, legal. Então, assim, e aí na hora que chega, no momento que você vê várias demandas chegando sem um certo tipo de cuidado ou de planejamento, como que você faz? Você interroga ali o pessoal que está demandando e pergunta por que eles querem aquele tipo de demanda? Você tenta ser muito exigente ali naquele início ou como que você tem feito isso? Não, a gente tenta, a gente tem que conversar com a equipe, né? Tenta conversar, então a gente vai fazer, faz o questionamento, né? A gente tem que pensar, o que você está precisando, por que você precisa estar tão rápido, né? Não que você não possa fazer alguma coisa paliativa ali para entregar, mas colocando um desenvolvimento em paralelo, né? Mas é importante a gente ter esse tipo de questionamento ali com o usuário. Como que a gente pode ali trazer valor para a empresa com isso que você está fazendo? Tá? A partir disso, a gente vai começar ali a trazer, a mensurar um ROI para a empresa, principalmente, né? Precisa ter um retorno de aquilo que ele está pedindo, porque senão é só custo, né? Porque, pô, estou te entregando isso. Eu não fechei nenhuma task, eu não fechei nenhuma task importante, eu não entreguei nada de valor para a empresa, só apaguei um fogo aqui e não estou resolvendo nenhum problema. Então, isso vai gerar um outro problema para mim, né? Então, a gente tem que questionar o usuário, cara, essa solução sua, o que a gente está trazendo? Quais são as possibilidades que ela vai trazer para a gente, né? Legal. Aí que vem um pouco da gente ter o conhecimento do que o cara está pedindo e a proximidade com a área de negócio que a gente linkando que a gente falou ali no começo, né? Porque se eu sei que o que ele está pedindo é algo importante ou não, porque tudo é importante para o usuário. É. Mas eu tenho que ter esse sentimento também, se é importante realmente o que ele está me pedindo. Como que eu tenho isso? se eu tenho proximidade com a área de negócio, cara? Boa. Se eu conheço o que é a área de negócio, ou eu posso dar um contorno para ele e falar, pô, esse problema que você está trazendo para mim resolver, talvez não seja comigo, seja com a... Existe um relatório no sistema que possa te entregar essa informação sem a gente precisar criar um BI nesse momento, ou existe alguma outra alternativa que você pode recorrer sem precisar vir aqui para a área de dados, talvez não seja importante, não tenha importância ou relevância nenhuma para a área de dados. Então, se a gente tem essa proximidade com a área de negócio, a gente consegue fazer esse tipo de defesa também, né? a gente consegue linkar as coisas ali e ter um contorno ou meio campo para evitar a pastelaria, né? Incrível, cara. Essa questão que você comentou eu acho importantíssima, assim, às vezes, eu não sei se você concorda, Rafael, mas às vezes o usuário nos pede algo que ele não tem conhecimento que já existe. Eu acho que a responsabilidade nesse caso está mais do time de dados, de dar visibilidade, de dar os acessos para que o usuário tenha consciência do que já existe pronto do que um erro do usuário de pedir a mesma coisa, né? E você tem visto isso também? Tipo, a falta de governança e muitas vezes quando a gente não tem governança dentro do time de dados isso acontece, né? Sim, isso é perigoso até porque a gente acaba correndo risco ali de criar silos de dados. Isso. Então, é importante a gente ter sempre uma organização mínima que seja dentro do nosso lake e dentro da nossa estrutura de dados. Legal. E saber quem é o responsável por cada domínio de dados ali, né? Vamos colocar. por exemplo, se veio um usuário de logística para você e esse usuário de logística vem perguntar assim para você. Olha, estou criando um... Usuário não, um analista de dados de logística. Vamos colocar assim. Estou criando um dashboard aqui para a logística e eu estou calculando a receita operacional bruta e a receita operacional líquida aqui. Primeiro questionamento que você vai fazer. caro. Por que que você da área de logística está fazendo um cálculo de receita operacional líquida e bruta sendo que esse dado não é da área de... não seria um domínio da área de logística. Seria mais domínio de uma área de vendas. Vamos colocar assim, uma área comercial. Comercial. Do que uma área de logística. Então, aí que vem ali você tem que direcionar ele. Então, eu acho que é importante você pegar esse dado do data mart de vendas ali que já está pronto esse dado e utilizar esse dado aqui no seu dashboard de logística. Você não vai recriar essa métrica e você vai conversar ali com o gestor com o dono dessa informação que ele vai te passar e vai toda a documentação dessa informação o catálogo de dados enfim e você vai consumir esse dado da melhor maneira possível. Então, é por isso que é importante a gente tomar cuidado para não ter retrabalho com falta de governança e ter esses papéis muito bem definidos dentro da empresa também. Quem que é o responsável por cada área de negócio por cada domínio de dados etc. Esse é um assunto que se torna um problema em empresas que crescem rápido a dados e muitas vezes a gente vai olhar o data leak ali da empresa a gente vê se cair dentro de um pântano que a gente vê milhares de tabelas. Com certeza. A gente vê por exemplo o Hive ali quando a gente utilizava o Hive misturando um pouco de tecnologia aqui também usava o Hive quando eu usei o Hive na primeira vez cara meu Deus do céu a Gold ali a Gold ali tinha todos os tipos de tabelas mas não tinha um domínio ali não conseguia separar uma área de negócio. hoje com o Unity a gente consegue ter essa governança melhor né então a gente separa os dados dentro de cada data mart com suas tabelas com seus cálculos tudo certinho a gente evita esse tipo de problema isso ajuda a gente ali a direcionar os usuários ali de dados né a consumir essas informações e evitar recriar várias vezes essas mesmas informações. incrível cara fantástico vamos dar um pouco de detalhe um pouco nessa parte mais técnica que eu gostei de você ter comentado assim porque aí a turma que está ouvindo a gente vai conseguir fazer uma associação também como que está organizada a sua plataforma hoje Rafael assim tecnicamente como que está a sua arquitetura aí hoje nós usamos aqui nós usamos o Databricks né então nós usamos ali a recomendação do Databricks mesmo a arquitetura medalhão legal então temos a bronze a silver e a gold e o diferencial mesmo ali no nosso ambiente é que a forma como nós separamos a silver e a bronze e a silver ela facilita bastante encontrar os dados dos sistemas porque os dados estão separados por sistemas e tabelas então a gente mantém o máximo possível a similaridade com a estrutura dos sistemas e na gold nós fizemos uma separação por áreas de unidade e áreas de negócio então por exemplo eu tenho três unidades né três unidades mas dentro dessas unidades nós temos várias divisões então eu posso ter duas divisões de marketing na unidade A e na unidade B então unidade A marketing e unidade B marketing que trabalham embora sejam marketing mas podem ter métricas diferentes exato porque lidam com produtos diferentes clientes diferentes tem realidades diferentes então ali na nossa gold nós criamos eu falo assim vários pequenos data marks que os usuários conseguem de forma muito fácil encontrar as informações lá dentro e o unit catalog é catalog facilitou muito isso pra gente então a gente aproveita o máximo essa tecnologia pra gente foi sensacional foi um divisor de águas e hoje a gente está estruturado ali com as nossas golds e com os usuários fazendo self-service BI inclusive que legal então eles eles exploram os dados ali dentro eles têm acesso às informações que eles precisam de acordo com a área de dados a área de negócio deles e conseguem fazer cruzamentos dessas informações de forma muito fácil e criar insights de uma forma muito prática ali na empresa e isso pra gente está sendo bastante importante está sendo divisor de águas também que legal então o seu usuário acessa usuário de negócio enfim o seu usuário acessa direto o unit catálogo pra explorar os dados alguns usuários alguns usuários chave sim acessam direto o unit ali e conseguem fazer a exploração de dados aí que a gente vê um ponto importante ali a gente tenta capacitar ao máximo esses usuários com SQL principalmente legal porque a gente fala assim ah Python também é importante né mas tendo o SQL ali ele é chave então a gente tem um cenário de vários usuários deixando de utilizar Excel e aprendendo usar SQL não deixando né porque o Excel nunca vai morrer a gente fala assim né o Excel nunca vai morrer ele sempre vai existir mas ele consegue de forma muito prática já fazer uma consulta de dados cruzar dados de forma autônoma porque isso aí evita parcelaria também sim porque muitas vezes o usuário precisa de uma informação para uma coisa muito específica dele para aquele momento e antes se tornaria um pastelzinho lá porque eu preciso de hoje um dado ali um dado de venda mas eu preciso ver se essa venda já foi lá para a expedição da logística como é que está esse status cara hoje ele faz ali sabendo que tem quais tabelas ele tem saber fazendo um inner join ele já consegue ter essa informação então a gente dá essa autonomia para o usuário gerar esse relatório pontual que ele precisa e usando fontes da verdade porque ele vai usar a fonte da verdade de comercial e a fonte da verdade da logística ali que é a nossa os dados de logística já consolidados então cara isso é sensacional isso é sensacional mesmo porque facilita demais para a gente e reduz esse ponto ali que a gente estava falando da parcelaria de dados né dando esse tipo de autonomia então a gente pode fazer um link aqui que até um certo tempo atrás as empresas pediam muito para os usuários de negócio Excel Office Avançado hoje eu acho que isso esse cenário vai começar a mudar a gente vai começar a entrar o SQL ali no meio no mínimo o SQL o Python isso vai começar a se tornar requisito para a área de negócio também e é a realidade que hoje a gente tem ali na empresa que legal cara fantástico e esse ponto que você trouxe assim do cara conseguir fazer um SQL resolver a vida dele isso é muito importante né é assim aumenta muito a produtividade também das pessoas né porque assim já tem uma conversa que os dashboards uma hora ou outra eles vão não vão ser como é hoje hoje a gente tem uma demanda muito grande de dashboards na maioria das empresas e para coisas que poderiam ser mais pontuais resolvidas como que você está comentando o SQL às vezes o cara vai solicitar um dashboard haja visto que ele pode fazer uma consulta salvar essa consulta e executar de tempo sem tempo para ele ver o número ali acontecendo aí você está trazendo assim e eu concordo plenamente com o fato que isso diminui a pastelaria porque às vezes o usuário vai deixar de demandar muita coisa para o time de dados né coisa que ele mesmo poderia resolver mas obviamente o que você está trazendo existe uma curva ele tem que aprender SQL e você acha que é uma tendência as empresas investirem nisso né Rafael exatamente você tendo uma arquitetura de dados bem robusta né com as fontes da verdade disponíveis para o usuário de negócio e qualificando usuário de negócio você já vai resolver bastante problema ali de pastelaria e de dashboard e proliferação de dashboard eu acho que isso é um dos problemas de muitas empresas hoje é que dashboards se proliferam que na verdade o que o usuário precisava era uma tabela para exportar um Excel então ele vai lá naquele dashboard só para exportar um dado para abrir no Excel fazer a análise dele ali e não olha esse dado durante o resto do mês para tomar uma decisão então isso na verdade não é um dashboard né a gente está criando uma estrutura de dados ali para o cara exportar em Excel usando um tablo Power BI um clique então aí sim a gente faz o que reduz a proliferação de dashboards deixa apenas uma estrutura onde os dashboards mais importantes realmente estão ali sendo executados mais uma vez reduzindo custos porque se você tem menos dashboards você tem menos custos principalmente falando de cloud com certeza o usuário ali está extraindo o dado de um dashboard que realmente é válido está certificado e sabe de onde pegar aquela informação muito bom cara excelente falando de redução de custo Rafael você entrou nesse ponto eu queria explorar mais como que você tem visto a evolução das plataformas de dados você tem problema como que você controla o custo da plataforma de dados eu conversei com outros gestores e uma das dores deles é como que eu consigo não segurar mas acompanhar bem o custo da plataforma sem que isso aumente muito eu tenho que justificar esse aumento sem que eu perca o controle você já passou por isso como que você tem trabalhado com relação a FinOps né esse assunto sim a gente já passou sim acho que todo todo empresa que trabalha com cloud precisa ficar bem atento aos custos de cloud né eu acho que a melhor forma de fazer isso é um trabalho muito em equipe também com DevOps né que apoiam ali com FinOps e enfim ajudando ali você com as stacks etc e você tem que acompanhar ali sempre as áreas de negócio né com os analistas de dados as boas práticas a gente tem que ter isso em mente pra evitar que a gente por exemplo crie tabelas ali que ficam sendo populadas fazendo um full full carga ali todo momento sendo que você pode adquirir uma carga incremental por exemplo isso reduz bastante o custo às vezes a gente não se atenta a isso né a gente fala assim pô vou criar uma tabela rapidinho aqui aí daqui a pouco essa tabela vai crescendo e daqui a pouco a gente tá com um custo ali na nuvem gigante e não precisava ter nada desse custo porque a gente resolveu entregar alguma coisa rápida ali então a gente tem ali que se atentar muito às boas práticas sempre tá atento a trabalhar em conjunto com as equipes de infraestrutura os devs ops pra estar acompanhando sempre ali o que dá pra gente trazer de melhorias ao nosso ambiente e também sempre tá sendo sempre atento ao que tá saindo de novo ali na plataforma que você tá utilizando e se aprofundar muito nas técnicas ali de redução de custo etc a gente tem ali vários exemplos que a gente aplicou por exemplo de melhorias tanto na infraestrutura de cloud atualizando ali as famílias ali que a gente utiliza de EC2 né por exemplo famílias de máquinas mais recentes né então isso reduz custo de cloud adotando novas tecnologias que foram saindo ali no Databricks por exemplo por exemplo o Liquid Cluster o Predictive Optimize que ajuda a gente a reduzir custo pra caramba com um menor esforço porque antes a gente tinha que ficar agendando os VEC os optimais ali das tabelas então a gente tira esse esse problema que a gente tem então é simples tá atento a essa evolução da tecnologia aí e trabalhando e trabalhando em conjunto e acompanhando os números também né pra ver tendo métricas ali né hoje o Databricks ele dá essa dá essas métricas pra gente com system tables há pouco tempo atrás não existia system tables né então hoje eu consigo ver as carries ali foi um recurso disponibilizado há pouco tempo inclusive né mas a gente consegue ver o tempo que tá levando as carries a gente consegue ter também até governança sobre ali as carries que estão sendo executadas mas a gente tem sempre que tá acompanhando isso de perto mas é realmente algo que é um problema pras empresas principalmente que só vão encaixando as pecinhas e usando toma cuidado com isso tem sempre que entender a tecnologia como ela funciona como você tira o melhor dela pra que ela não se torne um problema e seja uma solução pra empresa excelente cara e como que você acompanha essas novidades Rafael você falou aí de acompanhar as tecnologias acompanhar as novidades eu converso com vários gestores e o pessoal fala assim cara eu não tenho tempo pra me dedicar à parte técnica acaba que eu fico muito preso na gestão você tem uma uma dica assim de como melhorar isso ou se você já passou por situação como essa a gente passa né por situação como essa porque no dia a dia ali a gente geralmente esquece né não tem tempo a gente acaba se apegando aos desenvolvimentos né mas eu costumo ali sempre ter uma sempre ficar próximo de uma rede de pessoas que agregam principalmente no LinkedIn eu acho o LinkedIn uma ferramenta sensacional pra isso legal porque eu acompanho ali pessoas que sempre estão colocando novidades que estão sempre estão colocando coisas técnicas melhorias que poupam o meu tempo até de ficar procurando né muitas vezes o Databricks tem os releases ali de novas novas funcionalidades mas a gente não abre um release ali e fica lendo todo dia sim mas o que é melhor dessas releases as pessoas estão comentando geralmente ou em blogs mas eu prefiro eu uso muito o LinkedIn pra isso tá Rodrigo eu vejo lá no LinkedIn às vezes você mesmo posta alguma coisa que você fez pra um cliente seu ah legal eu leio o seu artigo eu entendo e vejo se aquilo ali cabe pra minha pra empresa onde eu trabalho também legal posso te chamar posso perguntar como é que você fez então isso possibilita um networking ali então acho que isso é importante vejo muito sigo muitas pessoas ali do Databricks tem o Marco Garcia eu gosto muito dele ele tá sempre colocando ali novidades desde novas novas features ali do Databricks até mesmo eventos situações enfim que a gente vai acompanhando então acho que a chave é você se cercar de pessoas boas ali não se cercar mas acompanhar pessoas boas que vão te agregar informações ali no LinkedIn eu gosto muito do LinkedIn o Medium também eu acho que é uma ótima uma ótima fonte de informação lá dentro eu sigo várias pessoas vira e mexe ali e recebo notificações ali de vários vários artigos interessantes que eu vou salvando e depois eu vou testando ali pra aplicar no meu ambiente também incrível cara assim eu tô percebendo que mesmo você na gestão você tá muito próximo da área técnica né falando de engenharia de plataforma né Rafael sim sim eu tô sempre muito próximo da área técnica porque uma coisa que a gente faz a liderança como eu sou um líder técnico também preciso conhecer muito da área técnica então muitos usuários vêm me perguntar como é que eu resolvo os problemas entendi perfeito então eu preciso saber ali não que eu saiba tudo muitas vezes eu não sei mas sempre tá sempre tento estar antenado ao que temos de melhor pra repassar pros usuários também essas boas práticas e aí a gente vai também criando ali a gente ensina e aprende né claro eu aprendo ali aplico no ambiente ensino o usuário os usuários com as boas práticas e eles também aprendem comigo e assim a gente vai tendo ali uma rede de pessoas sempre aprendendo e estimulando o conhecimento dentro da empresa incrível cara muito bom muito bom mesmo muito bom deixa eu olhar se tem alguma pergunta a mais aqui pra gente fechar mas eu acho que a gente conseguiu falar de tudo assim né Rafael acho que acho que pras pessoas te encontrarem tá eu vou deixar o seu linkedin aqui e enfim as pessoas podem clicar como você mesmo falou gosta de usar muito bem o linkedin né pra ter esse networking e tal eu também concordo plenamente eu também uso muito isso acompanho muita gente eu acho que o linkedin é muito bom pra isso pra fazer network pra aprender pra perguntar né e é isso cara eu quero agradecer sua participação a gente chegou ao fim aqui quero agradecer sua participação quero agradecer pelo episódio acho que foi de extremo valor a gente falou que de tópicos importantíssimos desde gestão de plataforma a agora redução de custo ou de plataforma de engenharia de dados enfim foi vários temas aí né no começo a gente discursou até um pouco sobre carreira então mais uma vez muito obrigado muito obrigado pela sua participação Rafael obrigadão mesmo eu que agradeço Rodrigo o pessoal que quiser entrar em contato comigo ficar à vontade a gente pode bater um papo também obrigado pela oportunidade de estar aqui Rodrigo é um prazer estar conversando com você sobre esses assuntos eu adoro falar sobre isso então eu acho que hoje podia ficar até que horas aqui debatendo sobre esses temas eu acho que são temas bastante pertinentes ali do nosso dia a dia se alguém quiser se aprofundar aí pode me procurar a gente pode bater um papo e estou disponível aí pra vocês pessoal fechou gente então quem está assistindo aqui ou está nos ouvindo aproveitem aproveita a oportunidade de conversar com um profissional extremamente experiente bater um papo trocar uma ideia se aproximar eu acho que é muito válido vou deixar o link do Rafa aqui mais uma vez obrigado Rafa vou encerrar esse podcast aqui um abraço obrigado um abraço um abraço Obrigado.